Fala pessoal, eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, faz tempo que a gente não se vê, deve fazer uns 1 minuto e 40 que eu saí da outra live, e fico feliz que vocês estão aqui comigo né, ainda tá subindo o número, cadê os 12, eu quero os 12, mas vocês vão chegar porque eu acabei de botar online né, dá um F5 aí que aparece. Então pessoal, bem-vindos à última live do nosso Esquenta Plus, se você chegou só aqui e, nossa, o que é Esquenta Plus? Nossa, você tem muita coisa pra consumir aqui, porque tem literalmente 29 outras atividades aqui no canal que foram feitas desde o dia 2 de outubro até culminar neste momento de hoje. Então, tem gente ensinando a usar Unreal, a gente tem um dia de Unreal, tem o Fábio da Diorama falando, tem o Rafa Dias falando, tem o dia do Construct com a Lia, com o Rafa Braga, tem Renpai, que não é Rentai, tá, é Renpai, que é uma ferramenta aí de, também, Gini pra jogos, Twine, tem tanta ferramenta, tem o Valdemir ensinando Blender, tem, ó, seja lá a área que você quiser, agir nessa Game Jam Plus que vai rolar a partir de amanhã, você vai estar mais do que assistido aqui. E se você não achar o que vocês estão precisando, nada que um comentáriozinho ali não resolva o seu problema, a gente vai correr atrás de alguém que saiba e traga aqui a resposta pra vocês, tá bom? Então, por que participar da Game Jam Plus? Se você não sabe, maior, uma das maiores, eu ainda não vou ter que falar uma das, né, vai ser a maior, uma das maiores Game Jams do planeta Terra, nascida aqui no Rio de Janeiro, pelo pessoal da Indie Hero, que já tá tomando aí o mundão, Os finais globais deles são incríveis, juntam-se diversos países e faz um ano que a gente conseguiu tirar os prêmios das mãos dos asiáticos. Eles estavam furtando nossos prêmios há dois anos e ano passado a gente pegou de volta. Então esse ano, começa amanhã, esse ano a gente não vai poder devolver de volta, tá ruim. Futebol no Brasil tá meio triste, então vamos arranjar alguma outra coisa pra gente vestir a camisa e falar, vai Brasil, que é a Game Jam Plus, beleza? Criação de jogos, muito bom. Égua não creio que tem, que confunde reimpai com reintai. Ah, vai, pra quem nunca ouviu falar de reimpai, uma fala, ah, vou mostrar aqui um reimpai pra você. Um quê? Não, tô brincando. Mas, sem mais delongas, já falei montão, vamos finalizar aqui o nosso Esquenta Plus com uma querida companheira aqui que tá com a gente em diversos projetos aí e vai dar as carinhas hoje aqui pra gente pra falar um pouquinho sobre PIT, como vender a sua ideia com impacto. E quem vai falar isso pra gente é a Ana Aragão. Tudo bom, Ana? E aí, gente? Oi, Rafa. Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Muita alegria de estar. Adoro o Game Dev Talk Kit. Eu sou um pouquinho suspeita porque a gente tem vários projetinhos juntos. E muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Ai, bom que você tá aqui. Bom que você tá aqui. Olha lá, o pessoal todo falando. Live saideira pra mergulhar na Game Jam Plus. Ápice do evento. PIT, é isso. Coisa linda. Então, minha querida Ana, eu não vou queimar a largada como eu faço bastante de falar, pô, fala um pouquinho sobre você porque eu já sei que você vai falar sobre você. Então, eu vou deixar o palco aberto pra você. Assim que você quiser, bota a apresentação aí na sua tela que eu vou vê-la aqui e já coloco pra rapaziada. Quando tiver prontinho, tela cheia, todo mundo te vê. Bora de PIT? Engenheira Software Intelli. Intelli, é essa aí, Ana. Diga-me, Ana querida. Perfeito, gente. Então, um pouquinho mais sobre meu background, né? Pra gente conseguir falar, né? Dessa junção de êxtase de terminei o meu jogo e como eu vendo ele pro mercado. Qual é a melhor forma da gente mostrar o nosso jogo pra que esse jogo realmente tenha um impacto e as pessoas queiram comprá-lo. Então, meu background aí, atualmente eu tô fazendo faculdade de engenharia de software no Intelli. Trabalho com gestão de qualidade em uma edtech. Fui fellow do ProLíder, que é um programa de lideranças do Brasil. Atualmente sou mentora de startups e de ação. Já fui primeiro lugar do desafio Conex do Ministério da Economia, do ENAP e da Wilinca. Atualmente tô como diretora de relações externas no Clube de Desenvolvimento de Jogos da minha faculdade. E tô aí, junto da Hug, com o Foco no E aí Jogos e o Hug Vento dentro de eventos. Então, um combinado que eu quero ter com todo mundo aqui é que, por favor, se vocês quiserem, manda suas dúvidas no chat. Não deixa pra depois. Vamos construir isso aqui todo mundo junto. É muito mais um workshop pra gente conseguir tirar dúvida, pra gente justamente ter esse espaço de colaboração, né? Então, bora lá, bora de pitch. O que eu trouxe aqui é um pitch que eu usei dentro da minha apresentação no primeiro showcase, que era uma mostra de pitch que a gente fez lá no IntelliGame Lab, tá? E o foco aqui é a gente fazer uma análise de quais os pontos são interessantes da gente ter num pitch, por que esses pontos são interessantes e como a gente consegue falar e demonstrar isso pro público. O que eu gosto muito é da primeira apresentação ter sempre o nome do jogo bem demonstrado, o nome do seu estúdio e, se possível, um pouquinho ali já, um pouquinho da palhinha dos desenvolvedores. Então, aqui, por exemplo, no primeiro, como que a gente conseguiria apresentar isso pro nosso público? Seria bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Tal, sou do estúdio Tal e estou aqui com o jogo Obívio. Então, por exemplo, se a gente fosse falar, seria Olá, boa noite a todos, meu nome é Ana Aragão, faço parte da Auger Estúdios e estou apresentando agora o jogo Obívio. Na escuridão das memórias, a mente se torna um labirinto de terror. Então, sempre focar quem é você, qual o seu estúdio, qual o seu jogo e, se tiver algum slogan pra chamar mais a atenção do seu público, é legal a gente trazer. Então, lembrando que isso daqui também é uma estrutura de pitch pra pitches que estão aí na parte de ideação, né? Você tem uma ideia e quer demonstrar isso pra um público, pra uma publisher, pra realmente fazer um evento final de pitch em alguma game jam. Então, essa estrutura é realmente uma estrutura mais iniciante. O que a gente faz muito dentro da área de startups é sempre ter a correlação do problema-solução. Dentro da área de jogos, não necessariamente você vai ter um problema pra começar a produzir um jogo. Muito mais é uma narrativa específica, é um ponto, é uma morte que você tem. Aqui, por exemplo, eu trouxe muito o que a gente chama de conversar com o seu cliente, com a sua plateia. Então, muitas vezes, você pode chegar pro seu cliente e você pergunta e se você perdesse as suas memórias por reprimir o seu passado. Dentro, então, dessa análise, quando a gente traz o problema, normalmente a gente traz algum dado. Pra área de jogos, é legal a gente basear o que a gente tá fazendo, por exemplo, em algum estudo ou em algum dado que você tenha em relação ao que você tá trabalhando. Aqui, por exemplo, o meu jogo, ele é muito focado na perda da memória das pessoas e como as memórias reprimidas conseguem impactar o nosso inconsciente. Então, isso afeta justamente o comportamento e a saúde mental. Então, quando você traz um dado um pouco mais específico, algo voltado a mercado, a realidade, a um estudo, você tá colocando ali a credibilidade em cima do que você tá criando. porque você teve que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada pra você tá conseguindo demonstrar esse conhecimento pro seu público. Aqui, por exemplo, a gente trouxe essa matéria relacionando a supressão de mais memórias que reduz o impacto a nível do inconsciente. E aí, depois disso, o que a gente traz? A gente traz a visão já da sinopse. Então, a gente traz elementos visuais, então, carro, remédio, bola. O que isso remete, né? Então, a gente coloca aqui que o Átila, ele sofre um trauma profundo em frente à sua casa, do qual ele não se lembra, que impede ele de sair e faz retornar sempre ao mesmo lugar. Então, o jogo que a gente trabalhou aqui foi justamente essa parte de trauma, mas com um mecanismo de looping. Então, você tenta sair da sua casa, mas você retorna sempre pro mesmo lugar. E aí, você precisa procurar pistas dentro dos aposentos pra conseguir conectar e entender realmente o que aconteceu pra conseguir seguir a história. Esses mecanismos visuais que a gente tem nessa parte da sinopse e explicação, pro consumidor final, pro seu público, talvez não faça tanto sentido, porque pelo menos aqui nesse jogo a gente não tá explicando, mas ele traz o elemento de curiosidade. Não necessariamente você precisa trazer esse elemento de curiosidade. Você já pode trazer elementos visuais que vão compor ali o seu pitch que já vai dar o entendimento do seu jogo de uma maneira muito mais simbólica. Só que aqui, como a gente não queria dar o spoiler e justamente vender um pouco mais da ideia dessa parte do looping sem mostrar as pistas, a gente só deixou esses elementos visuais. Um pouco trazendo da startup pra cá, a gente fala que essa parte aqui seria a solução. Então, por exemplo, a nossa sinopse ela é a solução. É o que realmente a gente tá fazendo. É o nosso jogo. Então, o que ele representa? Aqui a gente demonstrou um pouco de como é a gameplay, né? Então, é muito legal a gente trazer esses elementos de, cara, quais são as nossas principais funcionalidades. E aí, a gente começa a entrar um pouquinho mais na parte do software também, de entender quais são as nossas principais funcionalidades dentro do nosso jogo, que quando a gente mostrar elas, elas têm alto valor agregado e que vão fazer com que esse meu público olhe pro jogo e fale, caraca, que jogo massa, eu quero jogar esse bagulho. Então, é nesse momento que a gente precisa entender quais as funcionalidades dentro do nosso jogo que fazem muito sentido a gente mostrar pra encantar o nosso cliente, pra encantar o nosso público. Aqui, por exemplo, a gente tá mostrando a iluminação, tá mostrando como que é a casa, entendendo mais ou menos como que você sai de um cômodo pra outro. Obviamente, isso daqui tá muito na ideação, mas com certeza se vocês tiverem um estágio a mais de funcionalidades que tenham um pouco mais de complexidade, é legal colocar nesse momento. Depois disso, como eu falei, a gente explica as funcionalidades que são as mecânicas. Então, aqui a gente tem um jogo de rolagem lateral com estilo de câmera estática ou câmera de cena, puzzle envolvendo objeto da casa e elemento da história do personagem e looping constante entre sair de casa e voltar ao início dela. Uma tática que eu uso muito na maioria dos meus pitches é sempre ter três coisas essenciais, três tópicos focais. Por quê? Se a gente deixa só um, parece que o nosso jogo tem pouca funcionalidade, tem pouca mecânica. Se a gente coloca mais de três, parece que a gente quer abraçar o mundo e acaba que aquela pessoa não vai focar necessariamente no que a gente queria passar para ela. Então, uma coisa que eu sempre faço é eu mostro as três principais mecânicas funcionalidades que eu tenho. Então, essa pessoa vai ficar focada no que eu estou trabalhando. Então, você já sai daqui sabendo que é um jogo de rolagem, tem puzzle e que você sempre vai ter um loop. Isso é fácil do cliente, da pessoa que vai estar avaliando o seu pitch, focar e guardar essas informações. O importante também é que nesse storytelling, de como a gente está contando essa história, como a gente consegue passar isso de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente e de uma maneira que você não enrole muito para falar. Então, jogo de rolagem, puzzle, luto. São coisas rápidas, práticas e que isso vai ficar na mente do jurado, da pessoa que vai estar te avaliando e no final, quando ele tiver alguma dúvida, ela tiver alguma dúvida, a pessoa tiver alguma dúvida, ela vai conseguir estruturar essa dúvida de uma maneira melhor, porque ela já vai entender o que você está trabalhando de uma maneira muito mais rápida. Gente, até aqui está tranquilo, porque eu não vejo o chat, então... Não, está tudo em ordem aqui, o pessoal ficou super animado, que falou, estão deixando a gente sonhar, abrir espaço para perguntas, logo para mim, mas até agora, pelo jeito, você não deixou nada em aberto. Perfeito. se vocês quiserem também trazer estudo de caso, o que vocês estão fazendo, fica à vontade, a gente está aqui para isso, viu? Esse momento é para vocês. interagem, pode vir, aproveita, pode vir. Então, por exemplo, o que eu peguei daqui? Eu peguei a parte de mecânica de puzzle e eu quis destrinchar isso, porque é muito legal a gente pegar uma mecânica específica que ela está bem trabalhada e destrinchar ela. Então, dessas mecânicas que você está trabalhando, que você mostrou aqui, três principais, qual é a mecânica que mais tem valor agregado no jogo e qual é a mecânica que destrinchando vai fazer com que a pessoa olhe e fale, caramba, que mecânica da hora. Esse tipo de mecânica tem um diferencial, ela tem algum tipo de inovação. Esse tipo de mecânica que faz o meu jogo ser diferente, que faz o meu jogo brilhar os olhos das pessoas. Então, eu peguei o puzzle, gente, pelo amor de Deus, esse daqui não está brilhando o olho de ninguém, eu sei, está muito em ideação, não se preocupem, é só um quebra-cabeçazinho. Mas, no caso de vocês, vocês podem pegar uma mecânica específica e detalhar como ela funciona. Então, como ela funciona é a abstração é, eu pego uma coisa super técnica, seja de arte, sound, desenvolvimento, e eu passo isso para a pessoa que é o meu cliente final, que é a pessoa que vai jogar. Muitas vezes, essa pessoa, ela não tem o aparato técnico que a gente tem. Então, como que você vai destrinchar alguma mecânica? Você vai falar, olha, essa mecânica, ela faz isso, você consegue pular de um lugar para outro, que a gente pensou em fazer isso por conta de algo diferente que a gente viu e quis testar, ou alguma coisa voltada a um experimento que vocês viram que, de alguma forma, trouxe um valor agregado para o jogo. Então, por exemplo, eu gosto muito de um jogo que ele, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um jogo que você trabalha como se fosse um Uber, só que você está numa cidade que as pessoas simplesmente odeiam Ubers, porque tudo é automatizado, todos os carros funcionam sem pessoas. E aí, a mecânica diferenciada desse jogo é que você tem um termômetro emocional. Então, dependendo da sensação e da emoção que a sua personagem estiver sentindo, você pode fazer determinadas escolhas ou não. E aí, esse diferencial de mecânica é algo muito legal de se trabalhar, porque você não vê isso em todo lugar e dependendo da escolha que você tiver, isso impacta diretamente com o seu final. Então, é um tipo de mecânica que você precisa ter todo um cuidado durante a sua gameplay para que, quando você estiver jogando, você não seja impactado ou seja impactado por ela. E aí, são esses tipos de mecânica inovadoras que são legais a gente trazer nesse momento para a gente mostrar o que a gente está trabalhando e destrinchar ela melhor. Perfeito. Antes de entrar em personagem, Ana, o Ademir perguntou. Dados a respeito do número de downloads do gênero de jogo em plataformas como Steam, por exemplo, são válidos apresentar? Se sim, em que parte da apresentação e como deve ser exposta essa informação? Perfeito, lindíssimo. A gente vai falar sobre dados. Eu sou uma pessoa muito amante de métricas e dados, tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, muitas vezes, o dado você não consegue refutar. Ele está lá. Existe esse dado. O que a gente vai fazer com ele? Né? Então, o que fala melhor para você são os dados. Dentro de métricas de downloads da Steam, super válido. Se você tiver, por favor, utilize na sua apresentação. Porque quando a gente fala de jogo, querendo ou não, a gente quer ter um público-alvo. A gente quer ter, a gente quer que o nosso público, ele compre o nosso jogo. Então, como que a gente vai demonstrar que esse jogo realmente, ele está sendo abraçado por uma comunidade? A gente vai demonstrar isso, por exemplo, com a parte de downloads dentro da Steam. Aí, você quer ir além? Além dos downloads, você entende o quanto a sua comunidade continua comprando o seu jogo. O quanto novas pessoas estão comprando o seu jogo. Então, tipo, dentro, por exemplo, do período de uma semana, quantas pessoas compraram o seu jogo além do download? Então, esse download é muito diferente de falar, ai, eu tive um download, eu tive 100 downloads no período de um ano. Beleza? Mas, se nesse período de um ano o seu download foi só em janeiro, será que realmente esse jogo está rendendo como você acha que ele deveria estar rendendo? Então, aqui, a gente chama isso de métrica de vaidade, tá? são métricas que você acha que você está indo bem porque, por exemplo, nossa, eu tenho 100 downloads, pô, está muito bom, eu tenho mil, 10 mil downloads, mas se eles ocorrerem somente em um pico específico e não está te rendendo novos compradores, essa métrica, na verdade, não está tão boa. Então, métrica de download super bom utilizar, sim, mas tomar cuidado para isso não virar uma métrica de vaidade porque você não tem outras métricas de apoio. E aí, normalmente, a gente coloca essa parte de métrica muito, um pouco para o final do pitch, entendendo que você vai abordar um pouco mais sobre o mercado, um pouco mais sobre como você está colocando esse jogo, quais as plataformas você está utilizando, quais os tipos de metrificação você utiliza, qual foi a sua proposta para entender o seu funil de venda. Então, esse tipo de dado é legal a gente deixar um pouco mais para o final, porque primeiro você encanta o seu cliente, depois você fala do porquê esse mercado é favorável e porquê o seu jogo é favorável para a venda nesse mercado. Foi? Acredito que sim, acredito que sim. Eu acho engraçado que vocês chamam do mesmo jeito que a gente chama no marketing digital, que é essas... Ai, vive chegando gente, ai, eu tive 100 mil visualizações nos últimos três meses. Aí eu, ô, legal, deixa eu dar uma olhada. Aí você vê, tipo, é no primeiro dos três meses teve 99, aí o resto tem nada. Pô, amigo, legal, você viralizou um vídeo, mas daí, né? E agora? Exatamente. E o problema disso muitas vezes é que você acaba, às vezes, trazendo um público que não é bem o que você queria. E aí, como que esse público vai engajar e estar ali dentro, no caso do marketing digital, né? Ou do jogo, né? Porque a gente também tem que entender essa parte do marketing também super precisa casar se você quer conseguir ter uma constância de venda. Perfeito. Inclusive, o marketing digital, ele é lindo porque ele te dá muitos dados, né? É aí que ele se destaca um dos outros. Então, é bem legal isso aí. Manda a BN. Boa. Então, aqui eu trouxe um pouquinho dos personagens. Para a gente, fez sentido a gente abordar, porque, como eu falei, a gente estava ali em uma área um pouco mais acadêmica. Então, para a gente, fez sentido a gente abordar os personagens, mas vamos tomar cuidado do tipo, cara, será que realmente faz sentido para você, no seu pitch, você entrar tanto a ponto de explicar a história de um personagem? Às vezes, a explicação da sinopse sobre a vivência ou o start desse jogo já não é o suficiente? E aí, vai muito do seu feeling, sabe? Sobre o que você tem como jogo e sobre o que você sente também que é um espaço de plateia. Hoje, se eu fosse falar para a Game Jam Plus assim, eu, particularmente, não entraria tão a fundo nos personagens, porque eu creio que vocês possam usar esse tempo mais apresentando as mecânicas e trabalhando um pouco mais no mercado. Aqui, a gente colocou justamente porque foi um âmbito um pouco mais acadêmico ali para o pessoal fazer sentido, porque a gente queria demonstrar de uma maneira muito mais detalhada os personagens que a gente estava trabalhando e também um pouco mais da história que a gente não deixou tão explícito lá na parte da sinopse que a gente entrou um pouco mais agora. E aí, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar são as referências. Então, sempre que a gente puder demonstrar quais as referências a gente trabalhou, porque muitas vezes a gente não existe você fazer algo totalmente novo do zero, tipo, cara, criei isso daqui, não existe nenhuma referência, eu sou o melhor do mercado. Calma lá, meu querido gafanhoto ou gafanhota, a gente sempre passa por um processo de análise de concorrente, não tem como. Sendo direto ou indireto, o seu jogo de alguma forma teve alguma referência em um jogo. Então, é legal a gente demonstrar isso para quem está visualizando, porque se essas pessoas conhecem esses jogos, elas já têm uma referência baseada de como ou o que elas conseguem esperar dentro de uma gameplay que vocês estão abordando. Então, isso é bem bacana, por exemplo, a gente trouxe o Oxenfree, Little Nightmares, tipo, super conhecido, e o Sally Face, que adoro esse jogo particularmente. Então, a gente trouxe algumas referências para as pessoas conseguirem captar o estilo do jogo, né, o estilo do que você está trabalhando. E aí, você precisa já ter muito bem definido antes de fazer o seu pitch qual é o estilo de jogo que eu estou trabalhando, qual é o nicho de jogo que eu estou trabalhando, quais são as representações visuais ali que vão remeter que é algo de terror, que é algo de suspense, que é algo mais cozy game. Então, você vai entendendo e vai montando o seu aparato e para isso você utiliza ali os jogos concorrentes para conseguir demonstrar para o pessoal de uma maneira rápida mais ou menos o que eles conseguem esperar do seu jogo. E aqui, a parte que eu mais amo que é a parte de análise de mercado. Então, a gente vai... Antes de você falar de mercado, Ana, eu acho que vai ter... Faz sentido aqui, porque você falou terror psicológico, aí a Larissa fez uma pergunta. Ana, qual o nível de suspense que eu devo deixar no meu pitch? Ou tenho que entregar tudo que tenho de interessante? Rola essa dinâmica de esconder coisas para dar mais visibilidade, entre aspas, e curiosidade? No nosso, rolou porque a gente não tinha a demo pronta. Muitas vezes, se você quiser demonstrar isso um pouco mais de curiosidade para a pessoa ir para a demo e jogar é interessante, mas aí você precisa medir o que é você esconder um pouquinho para a pessoa sentir justamente essa euforia de querer jogar e o que é um dado super importante que você está escondendo e você não está colocando. Então, tem essa diferenciação. o que a gente fez aqui para esconder foi justamente isso de tipo você, na verdade, não sabe o que está acontecendo, né? Você é o Átila e você tem que procurar por pistas, mas você não sabe ali o roteiro total, a narrativa total do que está acontecendo. E aí, se você quiser saber, você pode, no final, jogar a nossa demo e ir para os nossos canais depois de tudo que foi apresentado. Mas aí, você também precisa tomar o cuidado de, se você estiver fazendo esse pitch, por exemplo, para uma banca como a Game Jam Plus, eu colocaria mais parte de narrativa, tá? Eu deixaria claro ali o que a pessoa pode esperar um pouquinho dentro de um início, meio, não colocaria totalmente o fim, mas quais as partes ali que ela vai encontrar, o que vai ter dentro dessa narrativa. Eu deixaria mais claro para uma Game Jam Plus, para a gente, estrategicamente, no âmbito acadêmico que a gente estava trabalhando, a gente não deu tudo de mão beijada, mas também é entender que você não precisa colocar a narrativa do seu jogo todo, tá? É muito mais ali o momento de quais são os épicos dentro do seu jogo, quais são os pontos principais dentro do seu jogo que vai trazer essa curiosidade de abordagem. O detalhe, aí fica a curiosidade para a demo jogável que vocês vão ter. Vou fazer uma pergunta plus aqui em cima da dela. Mas, Ana, meu jogo é todo legal, tem um monte, tudo que eu fiz nele, eu tenho que dizer porque ele é todo legal, não tem uma coisa mais legal que as outras, como que eu faço? Perfeito. Mesmo que o jogo todo seja muito interessante, você percebe que existem arcos narrativos, né? Então, por exemplo, você consegue ter um ato 1, um ato 2, um ato 3, dependendo. Então, o que acontece no seu jogo que é o marco de, por exemplo, a gente pode até utilizar um pouco do framework de análise de jornada do herói. Então, na jornada do herói, você chega, você tem lá o Yodazinho que é o seu mestre, e aí você recusa, mas aí você vai mesmo assim. E aí tem todo esse trabalho, né? Então, o que a gente pode tirar de marcos principais que vão trabalhar na narrativa do seu jogo? Por exemplo, colocando aqui, Ana, meu jogo é muito legal, olha que legal meu jogo, né? Coitado do Atlee, sofreu um trauma profundo, não acho que isso é tão legal. Mas, o que que acontece? No começo do jogo, tem um ato 1. Então, você fala, cara, o meu jogo, ele vai começar focado em um cara que ele sofreu um trauma profundo na frente da casa dele, e ele não se lembra de nada. O ato 2 é justamente ele trazendo e procurando pistas dentro de diversos aposentos da própria casa para ele conseguir conectar todas as memórias e lembranças perdidas que ele tinha. No final, ele consegue entender realmente o que aconteceu e é algo tão grande que essa personagem acaba tendo um colapso mental. Você entende que eu consegui trazer três atos específicos de todo o meu jogo sem dar necessariamente algum spoiler? Então, a gente consegue trabalhar assim. Fez sentido? Legal, você fez para mim. Quer dar mais para continuar? Tem mais uma perguntinha aqui. Pode mandar, pode mandar. A Gigi perguntou, qual é o momento certo para eu começar a fazer meu pitch? Quando já estiver validando a proposta do jogo ou quando já estiver validada? eu gosto muito de trabalhar com a parte de ter alguns dados já validados, tá? Eu particularmente gosto disso. Se você não puder, se você, por exemplo, porque isso daqui é um pitch de ideação, muitas vezes isso daqui não está validado, entende? Mas foi para a necessidade que a gente teve lá. então, se, por exemplo, depende muito do objetivo final da banca, entende? No caso da sua pergunta, você pode fazer tanto sem a validação, tanto quanto com a validação. Só que o importante é entender qual o objetivo final da minha banca. A banca que eu trabalhei aqui, ela não visava ter um protótipo validado. então, a gente conseguiu trabalhar com projeções. E aí, é importante que eu vou demonstrar um pouquinho aqui como a gente consegue trabalhar com algumas projeções. Mas a gente trabalhou com projeções, com possibilidades, com análises de mercado. Quando? E aí, a gente querendo ou não, trabalha um pouco em cima de incertezas, tá? E aí, quando você tem essa parte mais validada do seu jogo, você tem dados. E esses dados estão pautados muitas vezes em pessoas. Essas pessoas são reais, essas pessoas existem. Nossos dados, eles estão ali pra comprovar a certeza do que a gente tá trazendo. Então, depende muito do cenário que você estiver, sabe? Então, o que eu responderia é você precisa analisar o seu cenário e entender qual dos dois vai te trazer um valor agregado maior. Se for um cenário que você não precisa validar, você consegue trabalhar dessa forma sem a validação justamente pra já fazer as pessoas se apaixonarem e criar leads. O que que são leads? É leads, são os possíveis clientes que você vai ter. Agora, você quer converter essas pessoas pra possíveis clientes que vão realmente comprar, pagar, você fazer a conversão desses leads pra cliente, aí já é legal trazer uma análise um pouco mais robusta e trazer ela validada. Belezinha? Você tá me dizendo então que depende pra que que eu tô fazendo pitch, depende do que que eu vou destacar lá. Exatamente. Gente, nenhum pitch que eu faço é igual ao outro. Nenhum pitch na minha vida que eu fiz foi igual ao outro. Às vezes, óbvio, você tem uma estrutura, mas você vai trabalhar muito com o público que você vai apresentar a ele. É bom que enquanto o Vladimir fez uma pergunta aqui, enquanto você tá respondendo essa, ele já mandou um adendo aqui pra não ficar confuso. Aí ele falou aqui, ó. Ana, fiz um vertical slice no meu jogo. Quantos minutos de gameplay são interessantes para demonstrar os principais diferenciais dele? E essa parte deve ser apresentada no pitch ou em um momento à parte? Aí o adendo dele foi, digo, visando um potencial investidor. Então, lá tá uma... Ah, eu gostei desse adendo. Adorei esse adendo. Querido, sempre que você puder diferenciar o pitch. Diferencial de mercado pitch. Diferencial de concorrente pitch. Porque é justamente o que você tá falando, cara, você tem que investir em mim porque isso daqui vai trazer uma inovação para o mercado. Então, os seus diferenciais, você acorre, copa ali no teu pitch. E aí, para não ficar chato a gameplay, você não vai colocar dois minutos de gameplay no pitch, tá ligado? É bem analisinha, tipo, cara, trailerzinho ali de, tipo, cara, o que eu gosto de fazer, nem colocar o vídeo da gameplay, é ter um slide que eu consigo colocar ali principais tópicos, principais diferenciais daquilo, e colocar aqueles gifzinhos, sabe? Enquanto você vai explicando porque a pessoa, ela tá vendo enquanto você tá falando o quanto aquilo é diferente, o quanto aquilo faz sentido para o teu mercado, o quanto aquilo traz inovação para o teu jogo. Então, enquanto você vai falando, a pessoa só tá vendo aqui atrás, ó, a tua gameplay bem rapidinha. e a gameplay é justamente a funcionalidade. Então, você faz um gif específico da funcionalidade. Então, por exemplo, se o teu diferencial é, cara, eu dou um Beyblade, meu personagem faz um Beyblade ali. Então, você vai fazer um gifzinho do Beyblade ali, você vai colocar e vai explicar porque aquilo é um diferencial no slide de diferencial. Enquanto isso, você tem um outro diferencial que é você dar um dash, por exemplo. E aí, gente, obviamente, isso daqui não são diferenciais, tá? Eu só tô dando uns exemplos esdrúxulos mesmo. Mas você dá um dash e aí você coloca o gifzinho do dash e aí você fala, não, esse dash, ele é diferente por causa disso e disso e disso e tem tais artimanhas que você não consegue encontrar em tais locais. tem até alguns parecidos, mas não tem tal tópico específico. Então, sempre diferencial necessário no pitch. Aqui, a gente não colocou, tipo, slide de diferencial, mas falando, tá? E aqui é muito legal isso porque não necessariamente tudo que você for falar precisa estar escrito, por favor, gente, eu peço, não façam slides que parecem um jornal, sabe? Que você olha e você só vê um monte de texto, assim, aí você se perde porque a pessoa não sabe se ela lê ou se escuta você. Aí ela fica lendo texto, 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 aí eu falo, meu Deus, me perdi na fala da colega, do colega, da pessoinha. Então, é legal esse ponto focal, mas na minha fala o nosso diferencial era justamente esse looping constante entre sair da casa e voltar para o início dela. Porque normalmente você vê atos de looping, mas normalmente eles não são tão contínuos, né? Então, a gente tentou trabalhar com é um looping, você volta para o início, mas não é como se tudo fosse a mesma coisa sempre. E aí a gente tenta construir uma continuidade. Então, isso eu fiz na fala e não por escrito. Mas quando você quer demonstrar muito bem esse diferencial para um possível investidor, deixa bem bonitinho ali. E aí, também vamos conversar um pouquinho sobre possíveis investidores, que eu acho interessante. Posso ir para o mercado? Tem mais alguma dúvida? dúvida? Eu acho que se a gente for tirando dúvida, você não vai falar mais não. Quer segurar o resto? Perfeito. Vamos segurar um pouquinho, então. Já vamos colocar. Fechou. Aqui, a gente pegou justamente qual é o mercado em relação ao terror psicológico. Então, a gente já trouxe um dado impactante, que 226 milhões de dólares foram dilarados pelo gênero pelo gênero de jogos de terror em 2019. Pá! E aí, por favor, gente, sempre trazer a fonte, tá? A fonte, vamos, vamos, porque às vezes, tipo, a gente pode estar enganado ou alguma coisa, então sempre colocar a fonte para depois a pessoa conseguir realmente verificar esse dado, mas realmente o mercado psicológico, ele trouxe de terror psicológico para jogos em 2019, trouxe 526 milhões de dólares. Então, a gente está falando de um mercado o quê? Global. A gente não está falando de Brasil. Entender também aonde a gente vai se posicionar e onde vamos posicionar o nosso jogo para o mercado. Eu, particularmente, de mercado, a gente estava pensando no jogo de ideação para o público voltado ao exterior. Então, a gente estava focando muito mais no mercado no exterior do que aqui dentro e por isso que a gente trouxe esse dado. Então, depende da sua análise de persona. Outra coisa, a persona é justamente a personificação ali do seu público-alvo, né? Em uma pessoa específica, porque a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais na frente também. Gen Z liderando os jogos de terror. Então, consumidores Gen Z afirmam que os seguintes gêneros são os seus gêneros de conteúdo favoritos para assistir de acordo com a Deloitte Insight. Então, a gente trouxe jogos de comédia, drama, ação e terror. Então, a gente está beirando ali a 28%, por exemplo, dos consumidores desse estudo específico. É... Que jogam... Justamente que lideram o jogo de terror. Então, a gente está trabalhando aqui o mercado geral, o macro, tá? E aí, a gente vai reduzindo para beleza, a Gen Z, como que eles estão jogando esses jogos? Quais dados que eu consigo pegar dessa geração que demonstram que eles estão gostando desse gênero e que é uma possibilidade deles serem meus futuros clientes? Então, a gente vai trabalhando nessa análise de mercado. E aí, como eu falei aqui mais voltada a o quanto que gerou de renda e aqui mais voltada a persona que vai ser ali o seu público alto. E aí, aqui tem um dado do terror na Twitch que é o total do gênero de terror em quantas horas foi assistido entre setembro e outubro, né? Em setembro e em outubro. Então, aqui a gente tem o visualizador por hora por dia e a gente vê aí o quanto ele vai aumentando ou decaindo de acordo aí com os dias. E aí, esse dado é da Games Site. É Halloween? Oi, oi? É Halloween? Essa levantada nervosa que ele deu aqui? Sim. Outubro, né? Outubro, lindo. Pessoal, já foi... É, da hora, da hora. Já foi direto. E aí, é legal porque o que você acabou de fazer, né? Você pegou um dado que ele não está aqui. É um dado que ele não está demonstrando, cara. Aumentou por causa do Halloween. Só que você entende isso justamente porque você já tem essa noção de conhecimento geral e como isso impacta na parte de visualização aí da Twitch de jogos, de YouTube, de tudo, porque tem uma procura maior no mês de Halloween. Então, você também consegue fazer, por exemplo, cara, qual mês o meu jogo lhe daria melhor para um lançamento? e aí vai depender justamente dessas coisas. Depende muito de gênero do jogo, depende muito de que mês esse gênero pode contribuir de alguma forma. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue fazer algumas análises de dados voltado também à parte de, cara, quando que eu deveria lançar o meu jogo? Quando que eu deveria aí colocar ele à disposição das pessoas? É muito interessante. Muito bom. Aqui eu coloquei um pouco das visualizações no YouTube por gênero de terror, que foi da Steam Surrey Nets Fest de 2021. Mas, para vocês verem, por que eu quis colocar tanto dado? Eu meti muito dado aqui. Mas é por causa disso, você tem que demonstrar. Aqui eu fui um pouco exagerada, tá? Eu coloquei quatro, mas não precisa ter tanto. Mas eu quis demonstrar aqui para vocês possibilidades de como a gente consegue colocar esses dados. Mas você tem que demonstrar que você domina o seu mercado. Você precisa demonstrar, principalmente para um possível investidor, que você tem domínio. Não é fato e faz, gente, olha só que lindo. Eu achei esse dado aqui desse site. Não, você tem que entender o porquê esse dado está assim. da onde que saiu tanto dinheiro, por que existe esse tipo de visualização e quais fatores externos colaboram para esse dado existir ou impactar ele. E aí, a gente trabalha com alguns frameworks para a gente conseguir fazer esse tipo de estudo e análise. E aí, a gente vem para o segmento de clientes, segmento de mercado, que é justamente o que eu estava falando da persona. Quando a gente fala persona, normalmente a gente pensa muito no design e o design ele é incrível para isso, tá? Porque você vai falar de pai, persona é só falar que o nome é Henrique, tem 28 anos, mora em Pernambuco e gosta muito de jogar videogame. Gente, não. Isso é fazer um tipo de persona muito superficial. A gente precisa, assim, entender a faixa etária, mas a gente precisa entender qual a ocupação dessa pessoa, qual a localidade que ela está, quais são os interesses pessoais dela, porque muitas vezes isso impacta no tipo de gênero de jogo que ela vai buscar. Quais são os objetivos dela quando ela está querendo comprar um jogo? Qual é o objetivo dela dentro do jogo? Quais os desafios que essa pessoa enfrenta no dia a dia para conseguir um tempo para jogar? quais são as frustrações que essa pessoa encontra em determinados jogos quando ela está jogando e que talvez ela possa encontrar no meu e eu vou trabalhar em uma mitigação para isso não acontecer? Quais os principais canais de acesso dessa pessoa para eu ter certeza que quando eu for vender o meu produto eu vou estar nesse canal de acesso? Qual é o estilo do comportamento dessa pessoa jogando videogame? será que ela joga só no PC? Será que ela joga mobile? Qual a plataforma que essa pessoa mais gosta? Então a gente tem que fazer toda uma análise para ir a fundo e entender ali que tipo de interesse de objetivo de desafio essa pessoa vai querer encontrar no nosso jogo porque quando a gente tem um público alvo e uma pessoa muito bem definida a gente sabe para que a gente está vendendo e a gente sabe como cativar essa comunidade que é justamente isso você não vende uma vez e acabou você tem que gerar uma comunidade é por isso que amo aí de paixão que o Community Managers eles estão fazendo esse trabalho tão especial que é justamente gerar esse apoio das pessoas gerar esse engajamento das pessoas porque é isso que vai fazer a gente vender mais é isso que vai fazer a gente conseguir colocar o nosso jogo para essas pessoas para elas terem uma boa experiência se você não entende bem o seu cliente se você não entende bem o seu segmento você não consegue trabalhar nesse jogo visando uma boa experiência para essas pessoas e aí trabalhando no mercado gente por favor a gente tem que falar sobre monetização sobre investimento sobre dinheiro tá porque o jogo ele é custoso aqui esses custos que eu coloquei foi só de de demonstração tá não necessariamente esses custos literalmente correspondem a essa descrição mas a gente precisa demonstrar para a pessoa que a gente tem total noção do quanto o nosso trabalho custa e isso significa do quanto o nosso trabalho tem valor porque financeiramente a gente precisa demonstrar para as pessoas que o nosso trabalho tem valor né é aquele meme cara o adulto ele é pode falar perdão não falou nada não desculpa ah tá então eu só buguei mesmo mas é o meme de tipo cara você quer dar um elogio para o adulto dá um pix quer falar que o trabalho do adulto ele é bem feito manda um pix entendeu porque é justamente isso é a gente falar que cara o nosso trabalho ele precisa ser valorizado então uma coisa muito legal de vocês terem é coloca no papel o quanto esse projeto custa qual é o custo da tua equipe por mês quais as licenças que você precisa colocar qual o marketing que você vai ter o quanto você realmente vai gastar gerando esse projeto gerando esse jogo e aí para o investidor né e até mesmo para a banca de uma gamete em plus é legal a gente entender quando que a gente vai ter esse retorno então beleza eu vou gastar 384 mil 400 mil quando que eu vou ter esse retorno e aí eu gosto muito de trabalhar com o funil né porque a gente tem por exemplo 50 mil leads aqui é um exemplo tá como eu falei esses valores é só para a gente entender o fluxo só para a gente conversar a gente tem 50 mil leads leads são o que? são possíveis clientes que a gente tá tentando trazer de alguma forma convertemos digamos que essa conversão foi só de 5% não se choquem a conversão realmente é baixa normalmente ela tá aí entre 3 a 10% 10% chorando muito então de 50 mil a gente traz 2.500 clientes potenciais dentro desses clientes potenciais quais realmente vão se tornar jogadores quais realmente vão se tornar parte da minha comunidade então a gente chama isso de churn o churn aí é de tipo ah eu tenho um churn de 10% então significa que 250 jogadores eles não estão com a gente mais desses 2.500 250 jogadores não estão mais com a gente então a setinha ficou um pouquinho mais pra baixo mas era um pouquinho mais pra cima desses outros 2.250 jogadores se eles têm um tempo de vida com a gente de 12 meses ou seja ele tá na nossa comunidade de 12 meses tá gastando com a gente 12 meses ele tá engajado com a gente 12 meses tá trazendo mais pessoas família amigos vendendo no boca a boca quanto que a gente tem de retorno então quanto tempo levaria aproximadamente pra alcançar o payback eu gosto muito de trabalhar com esse funil porque você entende esse LTV aqui gente é o lifetime value que é uma métrica que fala o quanto tempo de vida que esse meu cliente vai ter comigo que vai me dar um valor né que vai fornecer esse valor ou seja ele estando pagante comigo ele estando ativo comigo e aí eu gosto muito de fazer esse trabalho porque você entende que cara eu vou ter poucas pessoas eu vou ter que trazer muitas pessoas eu vou perdendo algumas pessoas né nesse caminho nessa jornada mas as pessoas que ficam aqui no fundo do funil são as que vão continuar com você que realmente são parte da tua comunidade e aí você precisa pensar cara qual é o meu modelo de negócio como eu trabalho a minha monetização se for por exemplo mobile você tem uma monetização ali com microtransação se for jogo PC muitas vezes é o jogo que você compra uma vez e você não tem essa renovação ou você tem essa renovação com DLCs e outros trabalhos dentro dos jogos né então você precisa entender aí como que você vai se sustentar entendendo a sua monetização entendendo o seu modelo de negócio entendendo ali ó quanto tempo essas pessoas vão conseguir te render e gerar renda dentro do teu jogo pra você sustentar o seu estúdio e sustentar a tua equipe normalmente aqui tem algumas perguntas se quiser jogar ai 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 ó não tem nenhuma pergunta aqui de live time velho ainda provavelmente vai chegar mas tem alguma mas tem alguma pergunta tem algumas pode jogar ó tá ó McKinley perguntou aqui ó é bom sempre colocar gifs rápidos na gameplay da gameplay de acordo com os tópicos no pitch eu gosto eu gosto porque você não para o fluxo do teu pitch entendeu muitas vezes o vídeo se fosse pra colocar o vídeo eu colocaria um trailer muito rapidinho no começo ou é no começo mas durante o seu pitch quebra sabe quebra esse fluxo de cara eu tô explicando eu tô demonstrando eu tô confiante eu tô passando pra você um conhecimento que eu tenho do meu estúdio e aí meio que você quebra quando você coloca um vídeo muito longo por isso eu prefiro o pitch porque você vai falando e esse fluxo da fala vai continuando na sua comunicação lá dona Ingrid Ana essa estrutura que você tá apresentando também se aplica para jogos sérios em pitch de negócios pra buscar fomento pro projeto meu jogo é pra área de saúde enfermagem vai mudar um pouquinho vai mudar um pouquinho porque normalmente por exemplo esse jogo sério que você tá trabalhando é pra uma empresa específica porque se for pra uma empresa específica aí a gente já vai pra um pitch não de negócio mas um pitch um pouco mais parecido com o de consultoria né porque se você tem uma empresa específica e você tá trabalhando no problema específico dessa empresa você vai trabalhar ali com um jogo sério mais voltado a um pitch de consultoria mostrando ali o que vai agregar de valor pra empresa qual o seu diferencial aqui também tem um diferencial mas é o diferencial de acordo com os problemas principais dessa empresa né então tem essa diferenciação não sei se é o seu caso mas normalmente o jogo sério voltado para empresas específicas e problemas de empresa específico é a gente trabalha mais nessa pegada de pitch de consultoria perfeito é aquela coisa também né seu público é muito específico né não é que nem um jogo que ah eu tô fazendo pra crianças mas um adulto pode gostar e jogar tipo um advogado não vai fazer o jogo de saúde pra enfermagem não tem porquê é exato né porque é muito específico é muito nichado perfeito então ó ela já veio com outra aqui ó um colega meu tá fazendo um jogo sério de VR para turismo resgate histórico é necessário mostrar gameplay no pitch também porque como faz o uso de periférico HMD é essa parte do final se você puder clarificar pra mim vai ser bom mas pelo que eu ver o óculos sim é dependendo cara sempre bom tá sempre bom demonstrar porque as pessoas elas sempre querem ver o que elas vão comprar né você você já não vai ter porque o jogo ele não é um produto ele não é tipo uma caneta que eu pego aqui ó meu Deus olha como eu toco a caneta você brinca você mexe você vê se o valor da caneta tem o preço da caneta tem um valor agregado então o preço dela preço é diferente de valor então as vezes o preço é 500 reais uma caneta mas qual o valor que essa caneta tem pra você você pagaria 500 reais nunca pagaria mas tem pessoas que pagam então é muito dependente do valor e aí quando a gente fala de jogo a gente já não tem muito esse palpável né então sempre que possível ter justamente essa gameplay mas se pra ele isso não funcionar o ideal seria que ele fizesse um playtest bem rapidinho ali com a pessoa óbvio que numa banca nem sempre isso é possível mas se for pra potenciais clientes que realmente estão numa mesa de reunião ou ali pra fechar venda é legal maravilha vou pular uma sua aqui eu volto pra ela peraí a Valdemir perguntou aqui Ana quais ferramentas você sugere para fazer o levantamento desses dados digo para traçar a persona e escolher as plataformas apropriadas para pesquisa cara muitas vezes você vai ter que analisar isso vamos ver aqui ó você vai ter que analisar o nicho que você está querendo fazer o teu jogo então por exemplo se o teu nicho de jogo é cozy game você sabe que a pessoa que vai jogar o teu jogo ela quer relaxar então quais os níveis ali da faixa etária de pessoas que elas querem relaxar um jogo para relaxar no dia a dia muitas vezes por exemplo eu particularmente tem dias que eu chego em casa destruída do trabalho da faculdade de tudo eu só quero sentar e jogar um joguinho para respirar então a gente sabe que talvez pessoas que tem uma rotina maior de cargo horário que fica muito tempo fora de casa poderia se interessar por isso normalmente o que essas pessoas estão trabalhando quais os locais que essas pessoas moram então tudo vai partir do eu tenho esse nicho e eu entendo ali a partir do meu nicho esses dados uma coisa que eu gosto muito é validar realmente com as pessoas você pega mais ou menos uma persona que você acha que faz sentido de por exemplo eu tenho Cozy Games digamos que homens e mulheres de ali nos seus 18 até os seus 32 eu estou gente isso não é uma realidade eu só estou jogando aqui só para dar de exemplo que normalmente trabalham com tecnologia e a localização dela é de grandes centros urbanos com interesse em crochê gostam de jogar Cozy Games na plataforma do celular porque elas podem jogar enquanto elas voltam para casa dentro do metrô e do ônibus você viu como isso é específico é isso que você precisa buscar é entender ali na raiz esse ponto de como que essa jornada dessa pessoa e aí como você faz isso é justamente conversando com essas pessoas tentando buscar essa validação do programa essa validação da persona se ela realmente existe e também identificando aí o seu nicho entendendo o seu nicho e qual o potencial de pessoas que entrariam nesse nicho deu para entender? ficou claro? fez sentido fez sentido eu achei que fez Valdemir dá um grito aí se para você fez sentido ó Gigi toda essa imersão na persona do jogo também deve ser usada para definir a persona entre aspas que estará ouvindo o pitch ah é só criar uma persona para quem você vai apresentar faz sentido isso aí? ah é legal não para colocar no pitch mas para você saber como você vai estruturar o seu pitch lembra do que eu falei que dependendo da pessoa que está ouvindo o seu pitch vai mudar? isso é legal por exemplo se você já souber ali também quem são os jurados é muito legal porque às vezes eles têm uma bagagem de entendimento por exemplo eu sou uma pessoa que eu venho do mundo de startup então muito provavelmente quando eu sento e eu vou ouvir um pitch eu quero entender sobre análise de mercado então é legal você ver também qual a bagagem das pessoas que você vai bagagem que eu digo é jornada por onde elas passaram de trabalho e tudo mais porque muitas vezes elas esperam algo já de você quando elas sentam na cadeira elas esperam algo então por exemplo uma pessoa da área acadêmica ela vai talvez querer entender um pouquinho mais sobre a sua metodologia da criação do jogo especificamente sabe então é interessante sim você fazer uma persona da banca da pessoa que vai analisar de quem vai escolher mas para você se preparar e se preparar para perguntas também que isso é importantíssimo fechou fecharam fecharam fechou mas quer dar uma caminhada vamos só caminhar aqui aqui eu coloquei lembra que eu falei sobre análise de concorrente então coloquei tanto do concorrente que não gerou renda he needs his medicine quanto detention que gente eu amo esse jogo Frambol e Omori então eu coloquei esses concorrentes o quanto eles fizeram né junto dos jogos deles óbvio que foram jogos que viralizaram teve todo um trabalho toda uma franquia mas mesmo assim a gente quis também colocar o que não monetizou que foi de de um estúdio pequeno e tal mas justamente pra gente entender tipo cara o que que cada um desses concorrentes trouxe pra mim o que que cada um dos meus concorrentes ele fala sobre o mercado que eu tô sendo inserida sabe aqui eu coloquei um roadmap é muito legal você tipo cara hoje eu tenho isso essas são as tarefas esses são os semestres os anos que eu vou trabalhar e eu vou fazer cada coisa nessa etapa então eu tenho um planejamento e pré-produção eu tenho um protótipo de produção inicial uma produção completa uma expansão eu vou fazer os meus testes betas e polimento final em determinado data eu vou fazer o lançamento de marketing nessa data porque demonstra que você tá preparado no seu planejamento né você sabe o que você tem que fazer você tem prazos pra isso e você vai trabalhar em cima desses prazos então se for por exemplo um investidor ele já sabe mais ou menos o período que ele vai ter que investir dinheiro em ti quanto de dinheiro ele vai ter que investir a cada ano ou semestre e entender mais ou menos quanto tempo ele vai ter de payback ou não e aí é sempre legal a gente colocar esses próximos passos do que a gente vai fazer dentro do nosso projeto por isso no final sempre colocar o time idealizador essa daqui foi a minha equipe lá do Game Lab então colocar ali o teu nome o que você fez dentro do projeto especificamente eu ainda gosto de colocar principais marcos assim que você teve como profissional dentro de carreira então como lá no início eu mostrei um pouquinho da minha bagagem no time idealizador é legal a gente colocar também essa bagagem pra eles entenderem que eles estão uma frase muito legal é que startup investe muito em pessoas sabe muitas vezes o teu projeto ele é bom mas ele vai precisar mudar muito ele vai precisar passar por algumas modificações então investir em pessoas é cara eu vou conseguir ter a saúde mental de ver o meu jogo às vezes sendo mudado um pouco de trabalhar em cima disso de ter várias coisas que eu vou ter que aprender uma em cima da outra porque eu não tinha visto antes então a gente tenta sempre ver nas pessoas tipo cara eu tenho sangue nos olhos eu tenho mas não é sangue nos olhos de precisar trabalhar virado dia e noite não isso daí eu não gosto não tá gente pode relaxar relaxa mas é justamente isso de tipo cara eu tenho um sonho eu tô disposta a entender o mercado pra eu conseguir inserir esse sonho no mercado e aí muitas vezes esse sonho vai passar por modificações e até o negócio muitas vezes o investidor ele não tá olhando pro teu jogo como um sonho tá isso é pesado que eu vou falar mas é uma realidade investidor tá olhando pro teu jogo como um produto e aí é muitas vezes a gente ter que parar e separar um pouquinho também disso sabe é um baque pra todo mundo tipo o meu primeiro empreendimento pra mim era um sonho infelizmente ele não prosseguiu mas eu entendi que a gente tem que também separar um pouquinho porque senão a gente acaba perdendo um pouco da gente também sabe dentro dessa necessidade de mercado então é a gente olhar pro nosso jogo como o nosso sonho mas também olhar pro nosso jogo como a oportunidade da gente se colocar nesse mercado e da gente gerar renda com o nosso sonho com o nosso jogo então a gente também precisa ter um pouquinho dessa visão e aí gente normalmente eu termino o pitch com um call to action que né é chamada pra ação que é por exemplo nesse daqui como é de terror consegue encarar a sua mente porque é justamente um jogo voltado um pouco mais psicodélico mas a gente tem várias formas de chamar as pessoas pra engajar dentro do que a gente tá trabalhando daqui do pitch a gente finalizou todos os slides coisa boa coisa boa então ó temos perguntas não não ainda falta 40 minutos posso tirar aqui os slides você que manda você não acha que não vai usar mais podemos tirar já tirei na verdade vou deixar aqui perfeito pode deixar aí qualquer coisa você pede a gente joga na tela aqui de novo vamos lá vamos lá grande Fábio Gomes esse tio da Diorama aqui ó acompanha a gente que live massa muito obrigado vamos lá ó Ingrid falou aqui ó HMD Head Mounted Display ou popular óculos é isso aí ah perfeito eu tô no popular só Ingrid eu tô só no popular ali meu zonas tiram muito técnica desculpe tudo bem a gente aprendeu também olha só coisa boa aprendemos hoje Ingrid tinha feito mais uma pergunta aqui ó que eu tinha jogo sério de impacto social temática de violência de gênero como abordar isso num pitch sem parecer passivo agressivo por conta do tema delicado cara uma coisa que a gente consegue utilizar sem parecer passivo agressivo é muito trabalho com os dados porque se você fala assim cara você tem noção que a violência de gênero por hora o quanto ela tá ocorrendo por minuto o quanto ela tá ocorrendo então você consegue abordar esse jogo sério dessa maneira e trazer justamente tipo beleza qual é o impacto que o meu jogo vai tratar enquanto eu pretendo que isso melhore às vezes não é no dado macro que você pegou pra mostrar pra essa análise mas às vezes é dentro desse bairro se eu trabalhar com x público x pessoas se eu trabalhar esse jogo nas escolas se eu trabalhar esse jogo nas empresas o que eu vou ter de retorno pra esse local então digamos que uma empresa ela tá tendo por exemplo 50% de reclamação em cima de violência de gênero mais voltado ali a uma parte mais de de hierarquia né de assédio sexual até mesmo falando será que se eu adicionar isso como abordagem um jogo sério pra trabalhar intuitivamente com essas pessoas dentro dessa empresa o quanto eu pretendo de trazer como benefício pra essas mulheres que trabalham lá dentro então aqui pra gente não parecer passivo-agressivo a gente sempre vai ter que trabalhar tipo eu tenho um dado eu tenho um problema eu tenho uma solução esse é o resultado da nossa solução infelizmente eu posso estar parecendo muito fria mas para não parecer passivo-agressivo muitas vezes a gente tem que ir pra esse lado a gente tem que ir pra esse lado um pouco mais dos dados e dos resultados que a gente quer trazer infelizmente tá não acho que isso em todos os casos é como realmente a gente deveria lidar mas muitas vezes a gente precisa colocar esses fatos como números pra gente conseguir ser ouvido que aula que aula muito bom é diria até um pouquinho mais viu Ingrid eu diria que por exemplo se você chegar no pitch e for mais jurados homens do que mulheres puta você já tem que ter dois pitch preparados porque se for mais homem você já sabe que o passivo-agressivo vai ser qualquer a que você der né ah homem ah mas nem todo homem aí dançou mas se for mais mulher você sabe que você já tem uns gatilhos diferentes pra trabalhar ali porque você sabe que boa parte delas como a Ana disse infelizmente já sofreram algum tipo de gatilho nesse sentido então o pitch já pode ser um pouco mais emocional mas então pô é o que a Ana falou é dá pra personalizar ali ó bonitinho você tem que achar o que a pessoa quer ouvir e o que você quer dizer coisa linda coisa linda muito bom ah ó o Felipe tá tá bravo aqui já já tá botando nós lá no SB Games ó aí Ana tudo bem já vamos pra Salvador curtir SB Games ano que vem aí você já vai conhecer a Ingrid que tá perguntando essas coisas de quebra ainda vamos conhecer o Valdemir aí pô é isso gente eu tava em Manaus nesse SB Games foi meu primeiro SB Games tava lá em Manaus apresentando artigo foi uma experiência incrível você viu a Ingrid o pessoal da Bel Jogos a Ingrid eu não vi mas eu vi o Felipe e eu vi o Romero não não consegui a Ingrid tava no Pará a Ingrid é muito ela tá fazendo doutorado tá pra ver de banca é uma pessoa importante não dá pra ficar viajando toda hora acontece mas a gente vai ter essa chance vamos ter essa chance e aí ela falou aqui ela falou a verdade bora todo mundo pra Salvador se encontrar no SB Games 2025 ai ia ser bom demais né bora quem sabe quem sabe ó lá então o segredo de um bom pitch é abordar a análise de mercado do nicho que se deseja atingir sim mas não somente isso porque se você não mostrar os diferenciais que existem no teu jogo a análise de mercado ela fica um pouco análise pela análise sabe então eu diria que o segredo de um bom pitch é mostre os diferenciais do teu jogo de uma forma sucinta né saiba o que tem diferencial no teu jogo pra demonstração do que você tá fazendo de diferente dos teus concorrentes e aí sim você utiliza disso pra tua análise de mercado ser compatível com o nível de diferencial e de mecânicas do teu jogo e aí o nível não é complexidade mas é você saber exatamente pro público e por que você tá fazendo aquela determinada mecânica o por que aquela narrativa toda faz sentido com a tua mecânica coisa boa ó Larissa mandou uma pergunta aqui mas já virou finanças acho acho que pode acho que a gente tem pensado focado ali mais pra no pitch né falar no pitch né mas vamos tentar qualquer coisa você me corrige Larissa no LTV consideramos ele na hora de saber quanto investir para captar um jogador tipo a venda inicial é 25 reais mas o LTV é mil vale eu investir 50 reais pra conseguir essa venda sim é justamente isso o LTV ele vai entrar justamente o que que é o LTV né é o lifetime velho é o lifetime velho desse meu cliente quanto tempo esse meu cliente vai ficar comigo eu vou aqui trazer pra mobile porque a exemplificação ela fica um pouco mais clara então digamos eu tenho um cliente e ele tem um joguinho meu joguinho é freemium o que você tá falando de investir pra captar um jogador se chama CAC né é o CAC é o quanto você vai dar de dinheiro para um jogador novo é e aí o que que acontece quando você tem esse LTV a pessoa lá ela fica 12 meses com você e ela custou pra ela gasta digamos cara tô 12 meses com você ela gasta mil reais tem 12 mil por ano só que se o teu CAC que é o custo de aquisição do cliente for maior do que o que esse cliente tá te pagando mensal ou anual dependendo aí da tua métrica não vale a pena mas se por exemplo a venda inicial é 25 reais só que esse LTV é de mil vale a pena você investir um pouco a mais pra você conseguir essa venda porque vai te trazer esse retorno então quando a gente pensa nisso a gente sempre pensa no retorno que a gente vai ter com esse nosso jogador com esse nosso cliente adorei todas as orientações ele falou aqui que não assistiu a palestra da Ana no SB Games pois foi na mesma hora da defesa da Indy mas hoje não perdi não é top coisa boa todas as minhas perguntas foram de projetos que estou acompanhando orientando vou repassar pra galera possivelmente procurarei no privado boa boa estamos todos aqui e aí se precisar podem me procurar no privado quem não conhece pode repassar Rafa meu contato aí fica à vontade vou colocar o seu link aqui na descrição e pra quem está assistindo fora do Youtube a descrição que eu me refiro é no Youtube olhem lá por favor e esse happy hour em Salvador só vamos ou bora? eita quem sabe quem sabe a Lia está querendo me mandar pra Brasília esse ano não sei por que mas quem sabe quem sabe alguém vai pra Brasília esse ano vai que a gente se encontra Felipe mandou um recado aqui mas eu não entendi Ei Ana disseram pra gente que tinhas perdido a bolsa lá no auditório foi sério deu tudo certo ah é porque você tá nesse big game você perdeu a bolsa no auditório? eu não perdi a bolsa mandaram fake news aí pra vocês consegui consegui voltar e com tudo que eu tinha graças a Deus é isso aí gente voltei com tudo eu sou eu sou meio perdida sim mas voltei com tudo mas deu tudo certo no final coisa boa deu tudo certo no final estamos sem mais perguntas aqui deixa eu fazer uma aqui baseada na da Larissa é você falou que vale a pena né tipo ah eu vou gastar 50 pra conseguir 25 mas com o tempo aí ele vai virar mil como que você aborda aí porque tipo eu fico pensando muita gente que eu converso fala que é difícil investidor em games porque as pessoas não entendem acham que é startup ou acham que é uma empresa uma empresa tradicional né e aí tipo como você explicar pro cidadão tipo olha você vai gastar eu vou gastar 50 vamos dar um exemplo pior vou gastar 150 reais pra conseguir um cliente pra pegar meu jogo gratuito League of Legends vai pra baixar meu jogo gratuito e eu pago 180 reais com vontade porque eu sei que daqui dois anos ele vai ter comprado 82 roupas de fadinha e vai ter pago tudo isso que eu gostei como que você traz isso pro investidor na hora ali é justamente com esses dados gente quando a gente vai falar pro investidor o Felipe tava até conversando muito isso comigo né a gente normalmente vai com um pitch de ideação quando você vai com um pitch de ideação cara é suicídio porque o cara ele tem todo o poder do mundo de colocar mano mas você não tem nenhum entregável pra mim você não sabe quanto você vai gerar lá na frente você não sabe as possibilidades que existem no teu trabalho de geração de renda e aí quando a gente chega justamente sem essas análises sem esses números sem esses frameworks e esses frameworks gente juro pra vocês se vocês colocam isso num pitch cara vocês estão muito à frente porque vocês tem essas bases financeiras investidor ele quer dinheiro o investidor é a realidade o investidor ele vai olhar aquilo como negócio então ele tem que olhar aquilo e ele tem que entender que é um negócio rentável ao longo do tempo e aí como que a gente mostra isso pros caras a gente mostra justamente dessa forma tipo tá beleza você vai me dar aqui por exemplo 500 mil mas eu tenho esses percursos eu tenho essa base de clientes por exemplo eu já coloquei o meu jogo eu já coloquei a demo do meu jogo e eu tenho essas métricas que demonstram que atualmente eu tô performando e essa performance tá aumentando então você precisa aí desses dados pra você convencer por isso que eu falei que assim depende muito de quem você fala mas quando você fala pra investidor cara não vai sem nada não vai sem projeto não vai sem demo não vai sem sem dados entendeu porque isso eu falo pra startup também porque quando eu tava empreendendo eu não podia chegar com ah eu tenho uma ideia ideia todo mundo tem e a execução então a gente tem que chegar com execução eu sei que isso muitas vezes é difícil pra nossa realidade a nossa realidade é a gente ter que muitas vezes tá trampando em outro lugar pra conseguir aí sustentar a nossa vida dentro dos jogos que a gente faz muitas vezes é muito complicado é muito cansativo mas infelizmente a gente tem que chegar preparado a gente tem que chegar com número a gente tem que chegar por isso que eu falei a gente tem que chegar sabendo colocar o valor do nosso jogo o valor do que a gente tá fazendo porque eles vão colocar o valor que eles quiserem pra eles ganharem em cima como em qualquer outro negócio isso não é só em jogo em qualquer outro negócio então a gente tem que ir preparado é aquela coisa né Ana fala pro pessoal que o gerente do banco não é seu amigo né ele não tá preocupado com o seu rendimento ele tá preocupado com o bônus que ele vai ganhar e quem paga o bônus não é você é o banco né então ele vai vai atingir os interesses de quem primeiro o seu ou do banco exatamente ele pode ser legal e tudo mas é o trabalho dele olha ninguém ó o Ademir me falou aqui até porque sem essas informações você vira refém do investidor ao ponto dele fazer uma proposta proposta bem abaixo do que o desenvolvedor realmente merece é nesse cenário que surgem os absurdos é verdade olha estão falando aqui a UFBA é a locação do The Last of Us no Brasil imperdível está lá olha lá que loucura o Felipe falou pra gente fazer um curtinho do The Last of Us lá na UFBA meu pitch é maravilhoso o melhor do mundo perdeu próximo pitch é isso se você chega e fala gente o pitch eu gosto muito do meu jogo eu tenho ele no fundo do meu coração ele é muito legal acabou mano acabou tchau né tem um um filósofo aí brasileiro é Cláudio Barros acho não sei acho que é isso que ele fala né que algum filósofo antigo falava né não vou saber se tá o filósofo certo né eu vi o vídeo no YouTube perdoa mas ele fala é a a importância de um elogio é inversamente proporcional a distância é do a distância do objeto elogiado tipo sua mãe falar que você é bonito porra parabéns sua mãe é sua mãe né ela tá proximíssima de você você pode ser o demônio que você vai ser Clóvis de Barros é isso vai Cláudio perdão Clóvis de Barros então tipo pô a pessoa lá do outro lado do planeta falar pô você é bonita e você fala opa ué não tá me devendo nada nem me conhece devo ser bonitão mesmo ele cita Kant se não estou enganado olha que chique estamos citando Kant aqui tá vendo como essa live vai terminar é curta é muito curta obrigado aí pelo conhecimento não sabia mas agora eu tô sabendo agora eu tô sabendo agora eu sei o nome do cidadão e sei o nome que ele tava citando coisa boa olha deixa eu fazer uma pergunta aqui indelicada talvez você falou 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 pra cacete aí desculpa e quantos anos você tem? eu tenho 23 anos tá mentindo pra mim? não eu tô falando sério se quiser eu pego a minha identidade eu tenho 23 anos eu iniciei no mundo de startups quando eu tinha aí tipo 17 anos 17 pra 18 anos e aí na época eu fazia junto com uma equipe um bioplástico a partir da farinha da casca do cacau e aí depois como eu fiz técnico de identificações eu fiz calma isso daí é um nome complicado eu fiz um aditivo a partir da do acetato de celulose da bituca de cigarro para cimento pra ele ter uma maior duração também foi outro que aí eu trabalhei no hackathon pro Ita Challenge então tipo fiz vários hackathons na minha vida e aí um empreendimento mesmo que ele durou uns dois aninhos aí foi a BIS que eu trabalhava com o pessoal a gente tinha uma competição internacional que ensinava jovens a colocarem seus projetos de impacto no mundo mas com a visão voltada ao financeiro porque muitas vezes a gente tem muito a ideia só que a gente esquece que nem tudo vai vir de doação e vai cair do céu o dinheiro pra ela continuar aí né então e aí eu trabalhei aí junto com análise de dados já trabalhei com análise de dados pra uma ONG na Índia que trabalhava com educação empreendedora então eu tenho um percurso dentro da dessa área de empreendedorismo legal assim justamente por isso porque eu fui passando por muita coisa né eu comecei quebrando muita cara porque eu já fui pra um empreendimento direto esse primeiro empreendimento foi muito engraçado da farinha da casca do cacau porque eu não fazia ideia que era real eu achava que era fictício e aí a gente fez todos os programas eu fui pra Belém do Pará foi aí que eu conheci Belém do Pará e aí lá como eu achava que era fictício eu ia eu tava na época do ensino médio fazia prova enquanto tava fazendo startup só que eu não sabia que tipo precisava realmente mandar um pitch pro investidor e aí foi a primeira vez que eu senti ali o friozinho na barriga foi que o meu mentor segurou assim meu pô Ana legal esses 500 mil que você precisa pra abrir a tua indústria vamos fazer o pitch pra você conseguir o dinheiro e abrir a indústria aqui mano eu vim de uma situação na minha na minha vida que eu não nasci em berço de ouro né então 500 mil pra mim eu nem sabia o que que era assim era uma quantidade que eu nem conseguia entender e aí eu só olhei assim cara ou isso vai dar muito bom se der muito errado pelo menos eu aprendi e aí foi assim que realmente eu entrei pra essa vida assim de pitch pra essa vida de startup e não saí um pouquinho mais dela a gente sempre vai é estando em outros nichos né mas sempre com um pezinho nesse mês de empreendedorismo entendi entendi que aula que aula legal demais é isso pessoal Ana Aragão 23 aninhos aí ó com vocês e ah nem sei mais o que perguntar né ó me corrigiram aqui ó ele se chama professor Bordieu Bordieu não sei quem fala isso aí é um professor que ele teve durante seus estudos na França ó estamos estudando professor francês tá chique tá muito chique essa live ó meu querido Mr. Goburin prazer tê-lo aqui se tu não assistiu a live do começo cara eu aconselho você que a aula aqui foi foi magistral ó você pode ver que teve até é professor francês citado aqui já pirei fã dela deu uma aula aqui pra nós é isso que aula que aula pessoal eu vou deixar vocês aí usar os últimos segundos aí os últimos minutinhos que a gente tem pra fazer pergunta pra aproveitar dona Ana e vocês pararem de fazer pergunta e vou liberar aqui pra você Ana com certeza primeiro agradecer você muito obrigado o pessoal aqui tá mostrando né ó pra você ter uma noção ó foram 86 pessoas que passaram por nós até agora aqui e pô brigadão por dar essa aula aí pra um uma salona de gente praticamente e pô incrível espero que quem sabe aí Salvador né como você já é uma pessoa viajada aí ó Salvador 2025 quando que é SB Games é finalzinho mediano quem sabe quem sabe a gente não vai lá Lucas Carmo não acompanha a live completa entrei no final Lucas eu tenho uma notícia ótima as lives ficam gravadas no canal do YouTube esse mesmo que você tá vendo por tentando determinado meu rei entra lá vai tá na playlist esquenta plus é é é é um encerramento a Ana veio aqui pra colocar uma chavezinha de uma cerejinha em cima do bolo e mandar vocês um beijo que amanhã começa a Game Jam Plus então novamente obrigado Ana deixar aí aberto aí o espaço pra você pode dar seu tchau pode falar como as pessoas te encontram ai eu quero te contratar o que que tá acontecendo mandar beijo pra família fica à vontade perfeito gente muito obrigada de verdade pra mim é uma honra poder tá aqui é muito engraçado também porque na minha vida como gamer eu nunca tinha visto o mercado antes de jogos eu não sabia que existia tipo esse mar incrível que a gente tá nadando é um oceano azul a gente tem muita oportunidade nele é não é fácil mas eu espero que vocês possam contar comigo é pra tudo aí então o que vocês precisarem o meu LinkedIn é Ana Aragão literalmente calma como tá escrito aqui Ana Aragão fiquem à vontade podem me chamar é também se precisar de propostas é eu faço eu dou aula né de pitch eu ajudo empresas também a terem essa visão de como elas conseguem vender de maneira mais assertiva os seus produtos atualmente também dou mentoria é pra startups em deação então se vocês precisarem dessa parte de consultoria de mentoria de aula podem contar comigo também e se precisar só bater papo mesmo às vezes fazer só um benchmark então aí também é por favor fiquem à vontade eu tô muito grata muito feliz e qualquer coisa estamos aí ah coisa linda Lucas meu querido queria entender como fazer um jogo de sucesso com poucos recursos duas pessoinhas eu vou te dar uma dica legal amanhã tá começando uma maratona desenvolvimento de jogos que vai ter um monte de mentor vai te ajudar no que você precisa você não precisa nem seguir as ideias da maratona você pode pegar essa pessoa que você quer criar um jogo se inscrever escolher uma sede que vai ser bem legal aí ou que seja presencial se você quiser e ir lá fazer seu jogo ir lá pô o que você acha dessa narrativa o que você acha disso aqui o que eu preciso fazer pra chegar ali aproveita meu querido game jam é o local pra isso daí então fica ligado game jam plus acontecendo sede online de São Paulo com a querida Melina Juráss e a Lia Fuse aproveite você não vai ter experiência melhor se você quer saber como trabalhar com poucos recursos sendo um deles o tempo olha que loucura então vai ser uma aula que nem a Ana deu pra gente hoje aqui ó lá última perguntinha da noite Ana Valdemir Neto Ana game jam começou a quem eu direciono a criação do pitch e quando ele deve ser iniciado perfeito é tendo a noção que a game jam ela ocorre de maneira um pouco mais rápida você não vai ter um ano pra trabalhar em cima dela o que eu gosto de fazer eu gosto de ter pelo menos a parte de pré-produção pronta porque você sabe literalmente o que você vai desenvolver como você vai desenvolver qual o público que você tem que desenvolver então quando você já tem toda essa parte de pré-produção bem estruturada você começa a já caminhar com a criação do pitch entendendo a criação do pitch pessoas que você pode direcionar talvez uma pessoa que tenha mais um olhar de produção e negócios é legal porque justamente você vai deixar essa pessoa focada pra análise de negócio referente ao teu jogo depois da pré-produção mas também você vai precisar trabalhar em cocriação com o teu time principalmente na parte de mecânicas principais e diferenciais de como você vai abordar ali no teu jogo então seria isso você direciona depois da pré-produção direciona pra uma pessoa mais focada em produção e negócios e aí finaliza revisando isso com o time que trabalhou em cima das mecânicas e ali do que foi inserido também de narrativa tá é importante mecânicas que eu falo é tanto o pessoal de dev quanto de arte tá e sound gente não esqueçam do sound coitado sound sempre é esquecido não vamos esquecer não esquecido e muito importante né loucura então é isso pessoal que loucura tô sentado nessa cadeira aqui desde as duas horas da tarde minha bunda tá padrada rapaziada mas sabe o que tá acontecendo acabou o esquenta plans desse ano olha que demais amanhã começa essa maratona de desenvolvimento amanhã começa tudo isso que a gente tá trazendo pra vocês tomar forma e quem sabe até o final desse final de semana vocês não tem um protótipo do jogo de vocês vocês já não aprendam não conheçam um novo time que vai fundar o seu estúdio você talvez Lucas não aumente esses recursos que você tem em vez de duas pessoas quem sabe você não acha uma terceira uma quarta uma quinta quem sabe tudo pode acontecer numa Game Jam Plus então não deixe de se inscrever joga no Google aí Game Jam Plus 2024 2025 você vai participar você vai gostar e pô é o que a Ana falou ela depois de tudo isso de experiência que ela teve ela nunca viu um mercado tão azul quanto o mercado de jogos que mercado azul oceano azul rapaziada quer dizer que é um mercado calminho que você consegue navegar à vontade não tem BO você vai lá e vai pra onde você quiser ele tá lá pra você então ó tem dinheiro na mesa bora pegar e pô a Ana já falou né se você precisar da ajuda dela pra pegar esse dinheiro na mesa ela dá aula de vídeo você pode achar ela no link que vai tá aqui na descrição beleza a gente vai ficando por aqui um forte abraço amanhã a gente se vê na abertura da sede online aqui da sede diversa sede online de São Paulo tá estaremos aí forte abraço Ana obrigado pela aula obrigado pessoal aí Ingrid Valdemir Felipe Lucas todo mundo que passou por nós aí esses outros 90 pessoas que passaram por nós e a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos que colaboraram um forte abraço tchau pessoal